Fala, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto de Moscou, e no vídeo de hoje eu vou explicar pra você como eu fiquei milionário com Instagram, tá? Bom, pra você que tá achando, ah, mentiroso, 71, o Rayan é um daqueles mentirosos da internet, aqueles... Qual a palavra que esses caras usam? Bom, a charlatão, charlatão. Eu vou pedir pro meu editor colocar aquele vídeo da XP aí, tá? Bom, como dá pra ver aí, hoje é dia 6 de fevereiro, tá? 9h48 da manhã, eu vou abrir o aplicativo da XP Investimentos. Primeiro de tudo, tá vendo aqui? XP Private, tá? Não é nem XP Investimentos, XP Private acontece quando o seu patrimônio ultrapassa 10 milhões de reais, tá? Sua conta da XP, ela vira XP Private. Então vamos acessar com o Face ID aqui. Tá aí, ó. Dando o refresh, mais uma vez. 10.016455, tá? Beleza? Então tá aqui a alocação e tal, mas só pra mostrar que eu mato a cobra e mostro o pau, tá? Patrimônio aí de 10 milhões, fora a grana que tá nas outras contas de outros bancos. Vamos continuar aí. Não, pessoal, não sou milionário, tá? Eu sou multimilionário. Milionário é aquela pessoa que tem um milhão, tá? Multimilionário tem dezenas de milhões. Acima das dezenas, se o cara tem mais de um dígito de milhão, ele é multimilionário. Então eu sou multimilionário e tá a prova aí. Bom, como é que isso tudo começou? Começou aqui mesmo, ó. Aqui na Rússia, tá? Em 2018, eu tava em depressão, tá? Eu tinha guardado, eu tinha, sei lá, uns cento e poucos mil reais na minha conta guardados. E, cara, eu tinha tentado de tudo com pai de santo, padre exorcista, psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Cara, eu atirei pra todos os lados pra superar uma depressão que durou quase dois anos. E teve duas tentativas de suicídio. Graças a Deus, essas tentativas foram frustradas, tá? E aí, quando eu já não via mais saída, eu falei, eu vou gastar essa grana aqui. Quando chegar a zero, eu pulo de um prédio alto e acabo com a minha vida, tá? O que aconteceu? Eu comecei a viajar o mundo, gravando stories, saindo pra night. E, com isso, eu sempre digo que o Instagram salvou minha vida, que, além de me trazer a alegria de viver, me trouxe contato com pessoas, interações, e me trouxe dinheiro. E a grande virada foi exatamente aqui embaixo, na Copa da Rússia. Quando o meu Instagram explodiu, aconteceu aquela polêmica da camisa, aquela polêmica do macaco, grandes influenciadores começaram a me criticar. E o que acontece quando um grande influenciador te critica? Todo mundo que odeia ele vem ser seu amigo, vem te seguir, tá? E aí eu fui de, sei lá, 15 mil pra 100 mil, e eu fui crescendo e crescendo. Tive perfil verificado, caí, tô com quase 700 mil de novo, e só crescendo de novo, tá? E aqui eu separei 10 motivos pelos quais eu fiquei milionário com o Instagram, tá? Levei o Instagram a sério como trabalho. Motivo número 1! Eu gravo stories todos os dias, tá? A pessoa sabe que, se ela acordar, ela vai ver coisa nova do Rayan, com certeza, tá? E o fato de eu morar 6 horas na frente do Brasil, isso já ficou plantado na cabeça da pessoa. Eu vou acordar, mas eu sei que o Rayan tá fazendo as merdas dele lá. Número 2! Quantidade! É! Você para pra pensar, eu gravo mais de 100 stories por dia, sem exceção, tá? A quantidade faz diferença, por quê? Porque você entra na cabeça da pessoa, você faz ela viciar em você, faz ela viciar no seu conteúdo. E, nessa quantidade, algumas pessoas de 100 stories, algumas pessoas vão ver os primeiros 30, aí outras pessoas vão ver os outros 40, outras pessoas vão ver os últimos 10. Então, é sempre bom ter quantidade. A gente falou de consistência, de quantidade. Terceiro, qualidade, tá? E aí, mano, aí o pessoal fala, pô, como assim qualidade se você só posta merda, Rayan? Cara, se meu conteúdo não tivesse qualidade, eu não teria vendido tanto curso online de nomad digital, de networking, de monetização de redes sociais. As pessoas vêm do Instagram, elas sentem firmeza no meu conteúdo do Instagram e acabam comprando meus outros produtos. Lembrando que eu vendo produtos de 10 reais, que é o livro Raqueno Tudo, até 80 mil reais, que é um milhão, tá? Aquela fraternidade de homens de negócios, abaixo de 35 anos, com mais de um milhão na conta, tá? A qualidade do conteúdo tem a ver com... Para tudo, para tudo. Se você quer aprender a transformar o seu Instagram numa máquina de dinheiro com uma pessoa que realmente ficou milionária com o Instagram, tem um link aqui embaixo da Semana da Monetização e do Milionário com o Instagram. Tamo junto e é só o começo. Cara, um conteúdo diferenciado. Por exemplo, quem é que mostra o submundo de países como a Rússia? A Globo mostra a Rússia turística, bonitinha. O Rayan mostra traficante, prostituta, pegação, porra, a porra toda, entendeu? Número 4. Humor, tá? Se você parar para pensar, as páginas mais viralizadas da internet brasileira, tá? São páginas de humor. A pessoa abre o Instagram para esquecer os problemas da vida. Você não vai crescer seu Instagram só compartilhando notícia ruim, só vendendo. Você tem que entreter a sua audiência. E eu ganhei esse jogo por causa do humor, tá? As pessoas acham que eu sou um cara engraçado e eu sou extremo, tá? E eu falo coisas que todo mundo gostaria de falar, só que não tem coragem. Então, esse foi um grande diferencial. Número 5. E esse número 5 é muito importante. Venda. E aí, é algo que eu vejo em muitos influenciadores que são muito maiores que eu, tá? Hoje em dia, eu tenho 700 mil seguidores e, pô, tem influenciadores com dezenas de milhões que não ganham nem 10% do que eu ganho, tá? O ponto 5 chama-se venda. Eu deixo bem claro que eu estou fazendo aquele Instagram ali para vender, que Instagram é o meu negócio. Enquanto o pessoal da blogueiragem, eles têm medo de vender a si próprio, tá? E eles esperam o venha-nós de alguma marca querer se aliar à sua imagem e ganhar dinheiro da marca e não do cliente. Ganha dinheiro quem ganha dinheiro do cliente, tá? Então, o fato de eu ter sido muito transparente em dizer eu estou aqui porque eu estou vendendo, vou te vendendo alguma coisa. Você assiste o meu conteúdo, mas isso aqui é uma empresa e empresa dá lucro. Venda. Número 6, junto com a venda vem o produto, tá? Eu lembrei que, pô, tem público de 15, 16 anos e tem público de 30, 40. Eu não posso vender o mesmo produto para o cara de 15 e o cara de 40. Então, eu criei uma esteira de produtos de mais de 30, 40 produtos de 10 reais até 80 mil reais. Beleza? Número 7, segmentação, que é outra muito importante. Se você parar para pensar, eu produzo conteúdo para quem? Para homens, tá? De classe média alta, de 25 a 35 anos. Por quê? Porque é essa galera que gasta dinheiro. Como é que eu sei disso? Eu tenho números, eu tenho estatísticas das grandes plataformas. Eu entendi aquelas estatísticas e falei, mano, eu vou focar o meu conteúdo, o meu Instagram nesse público aqui. Ah, mas tem o pessoal da esquerda. Foda-se. Ah, tem as mulheres. Mulher não compra, tá? Isso aqui é uma empresa, isso aqui dá lucro. Então, uma coisa que me fez ser milionário com o Instagram foi a segmentação do meu público. Eu faço conteúdo, eu vendo para o público macho de dinheiro e eu deixo bem claro isso e eu estou um pouco me ferrando para o resto. Ah, o resto, beleza? Tem meu conteúdo gratuito. Lembre-se que 98% do meu conteúdo é grátis, tá? Mas o meu Instagram é feito para quem é cliente. Número 8, que é um item que pouca gente usa, tráfego. Quem vive de orgânico é só a Bela Gil. Pelo amor, meu Deus. Não adianta você vender produtos, ter um Instagram grande se você não impulsiona. Impulsiona post, impulsiona conteúdo e impulsiona venda, tá? Não adianta. Você vende, você pega porcentagem do que você vendeu e você reinveste em tráfego. Aí está o segredo das pessoas que ganham milhões com internet. Número 9, pesquisa, tá? Sabe aquela caixinha de pergunta que eu sempre abro nos stories? Aquilo ali nada mais é do que pesquisa de mercado. Eu escuto o que o cliente quer, quais são as dores dele e depois eu crio produtos para sanar dor de todo o meu perfil de cliente. Ah, o meu cliente queria aprender a viajar ao mundo ganhando dinheiro. Toma, não é digital. O meu cliente queria aprender a ter redes de contatos no mundo inteiro. Toma, universidade do networking. O meu cliente queria aprender a ganhar dinheiro no Instagram. Toma, milionário com Instagram. O meu cliente queria aprender a ter a mentalidade de gente rica. Toma, hackeando tudo 2.0. O meu cliente quer aprender a pegar mulher. Produto novo aí, entendeu? E 10, o mais importante de tudo e é o que me diferencia de todos os outros blogueirinhos e influenciadores, tá? Chega a ser chato, tá? É maçante, difícil, mas é o grande diferencial. Eu tava conversando aí com o Diogo Oliveira, tá? Arquiteto lá de São Paulo e ele é amigo do Carlinhos Maia e eu descobri que eu com meus 600 e poucos meus seguidores, em 2019, eu ganhei mais dinheiro que o Carlinhos Maia que é o maior influenciador do Brasil e um dos maiores do mundo, tá? Por quê? Por causa de todos esses itens anteriores, especialmente o item da venda, especialmente o item de produtos, mas o número 10 faz a diferença, tá? Eu respondo todos os inbox. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Respondo todo mundo. Chega a ser duas, três mil mensagens por dia. Sim, a grande maioria, eu dou só coraçãozinho, a grande maioria, eu respondo com atalho de teclado, mas sim, eu respondo as outras pessoas de perfil verificado, de fama, de dinheiro que são influentes na internet e não respondem as pessoas, o Ryan responde. E se você parar pra pensar, eu tenho 800 pessoas na minha fraternidade, tá? Nenhuma delas eu vendi, tá? Venda de ticket alto, 40, 50 mil, 80 mil. Nenhuma delas, nenhuma delas, nem no sub-25, que é 8 mil, nem no sub-19, que é 3 mil, eu vendi por página de venda. Foi tudo pelo inbox, tá? Corpo a corpo, direto, falando diretamente com a pessoa no inbox. Então, essas foram as 10 razões pelas quais eu fiquei milionário com o Instagram. Se você quer aprender, tá? A monetizar suas redes sociais e transformar seu Instagram numa máquina de dinheiro, vou deixar o link abaixo aqui da semana da monetização do milionário com o Instagram. Tamo junto e é só o começo. Ah, e deixa tuas dúvidas sobre Instagram, monetização aqui embaixo, que eu vou responder uma a uma nos comentários. Tamo junto.